Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na paz? Por aqui ó, 100% dia 14 hoje, hoje é dia um sabadão Um bom final de semana pra vocês, é nóis aí ó, Ricardo Caminhões Aí ó, aí sim tá na camisa, nós a gente guarda o caminhão, cê tá doido Hoje é um sabadão, nós aqui na loja fazendo um videozinho pra vocês O estoque tá começando a se repor aí, graças a Deus, bastante máquina aí E hoje nós vamos fazer o vídeo de um caminhão que acabou de chegar agora Eu tenho duas unidades dessa, tá? É, caminhãozinho preparado, prontinho já, só pegar e trabalhar, tá? Média de 500 mil quilômetros aí, beleza? Já aproveitando, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, fica à vontade Já somos quase 80 mil lá no YouTube, aqui no YouTube, né? E nas redes vizinhas aí já estamos também ultrapassando alguns bons números aí Agradeço a todos aí pela confiança e a gente faz sempre o nosso melhor aqui Pra deixar vocês com essa impressão de uma loja honesta, uma loja com simplicidade Uma loja que é realmente que você pega um caminhão e saia na labuta aí, né? Trabalhar, então vamos lá Chega de falar e vamos pro Lacrem, olha aí Esse é um MAN TGX 29480 2017 Caminhão impecável, como vocês podem ver aí no vídeo Esse caminhão era de uma transportadora bem grande aí, puxador de combustível, tá? Nós compramos algumas unidades dessa empresa Veio dois MAN, veio esse Mercedes aqui, 2544 E na sequência vai vir mais caminhões aí, tá bom? Como vocês podem ver, a gente fez um belo de um polimento Fez a pintura da dianteira Bigodinho Impecável, né? Caminhão top das galáxias Não tem o que eu falar que desabone o caminhão Pneu dianteiro aí, praticamente novo Foi tirado aqui as coisinhas pra fazer polimento, né? Polimento de tanque foi feito já Os pneus da tração e truque, recapadinhos novos Primeiro, recap de todos, eu que recapei Personalização Ricardo Caminhões Os paralaminhas da cor Feito um belo de um Uma pintura de chassi Mas preservando os parafusinhos, ó Os parafusinhos verdinhos aí 2017, mas vou falar pra você Um caminhão muito bonito Esse caminhão passou pra uma revisão Foi feita Todas as trocas De óleos, filtros, todos originais, tá? E foi feita a troca de bronzina já Tá? Bronzinamento, nós descemos E fizemos as bronzinas desse caminhão Tá? Não só desse, né? Em todos os nossos caminhões A gente tem essa particularidade Esse cuidado, né? Pra que você que compra o caminhão conosco aqui Não precise se preocupar com isso Tá bom? A interna desse caminhão Também é original Tá? Ele tem a beliche, né? Tem a cama pequena Tem os dois bancos, né? Tem um painel íntegro Tudo certinho Obviamente com desgaste natural Você sabe que o MAN Ele tem essas particularidades Mas a gente tenta Fazer tudo Certinho, né? O quilometragem dele tá aí, ó 522 mil quilômetros Tá bom? Muito bonito o caminhão mesmo, tá? Caminhão É um puxador de tanque Limitado a 80 quilômetros por hora Então até Quem conhece Quem é puxador de tanque aí Sabe que A máquina É trabalhada Mas trabalhada no talentinho aí, né? Não pode ultrapassar Certos limites da empresa Beleza, pessoal? Esse caminhão tá disponível aqui na minha loja Em Curitiba Ele é um 29,480 2017 339 mil e 900 reais, tá? Duas unidades Qualquer coisa Pode me adicionar no zap aí 419 9167 2657 Pode me acionar ali A gente na medida do possível Tá respondendo a todos Tudo certinho, ó, negão Chegou agora Vagabundo vai Vai fazer a higienização do caminhão Peso no... Ô, negão Quanto tempo que você trabalha comigo já? Vem cá Pode aparecer no vídeo ou não? Pode aparecer Pode Quanto tempo, negão? Dez anos já, né? Dez anos, negão Ah, já faz Só que faz oito, negão Ah, então faz mais Faz mais, né? Faz mais Aí, ó Esse é o menino da higienização Menino top, hein? Menino bom Então, voltando no vídeo aqui Esse é o MAN 29,480 2.017 Precisando de um bicho desses Precisa renovar seu caminhão aí Deita nós Pegamos seu carro, sua moto Seu caminhão Tentamos fazer a melhor avaliação possível Na medida do possível E a gente vai Tentando renovar você também aí, tá? Renovar os seus caminhões aí Tá bom? Grande abraço a todos Que Deus abençoe Nunca se esqueça Toda a realidade Um dia foi sonhada E a gente vai Ficando por aqui Daqui a pouco eu vou fazer O videozinho do estoque Tá? E Hoje o nosso estoque Ele está um pouco baixo Mas A gente está Com bastante caminhão Preparando aí Tá bom? Grande abraço a todos Deus abençoe E Qualquer coisa Chamando zap Tamo junto E aí Obrigado.